Boa tarde, aqui quem fala é a Samanta da H.S. Crochê e hoje nesse vídeo eu vou estar dando continuidade no vestido. No último vídeo a gente parou aqui e eu vou continuar. Aqui, um ponto alto. Uma correntinha de separação, quatro pontos altos. Uma correntinha de separação e quatro pontos altos. Uma correntinha de separação, um ponto alto. Uma correntinha de separação e quatro pontos altos. Uma correntinha de separação e quatro pontos altos. Uma correntinha de separação e quatro pontos altos. Uma correntinha de separação, um ponto alto. Uma correntinha de separação e quatro pontos altos. Uma correntinha de separação e quatro pontos altos. Um ponto alto. Então, fica assim. Vou dar a volta no todo o trabalho e já volto mostrando como é que fica. Ficou assim, ó. Aqui, eu vou continuar. Aqui, duas correntinhas de separação. Aqui, um ponto baixíssimo, duas correntinhas de separação, quatro pontos altos. Aqui, uma correntinha de separação, mais quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas de separação. Um ponto baixíssimo, duas correntinhas de separação. Um ponto baixíssimo, duas correntinhas de separação e quatro pontos altos. Um ponto baixíssimo, duas correntinhas de separação. 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 E 1, 2, 3, 4. 1, 2, correntinhas de separação, 1 ponto baixíssimo e 1, 2, correntinhas de separação e mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha de separação e 1. Uma correntinha de separação e 1, 2, 3, 4. Uma correntinha de separação e 1, 2, 3, 4. Uma correntinha de separação e 1, 2, 3, 4. Uma correntinha de separação e 1, 2, 3, 4. Uma correntinha de separação e 1, 2, 3, 4. Uma correntinha de separação e 1, 2, 3, 4. Uma correntinha de separação e 1, 3, 4. Uma correntinha de separação e 1, 2, 3, 4. Uma correntinha de separação e 1, 2, 3, 4.